Cadê ele, Tonho? Tá boninho, cara. Aqui? Tá doido, hein? Rapaz, cê é doido, ó. Tá vendo ele? Tá vendo, não. Ele aí, olha aí. Tira ele lá, vambinho, gravar ele. Tira ele lá, vambinho, gravar ele. Olha ele aqui, dormindo. Aqui, ó. Ah, eu pensei que ele tava lá, ele tá aqui. Eita porra, que isso aí era essa porra aí, meu? Olha lá, olha lá. Tira esse bloco aqui, cê vai ver aí. Vai, filho. Tira, tira a foto. Aê, carai. Tira a foto, carai. Ele não morde, não. Tá gravando, tá gravando, pô. Olha lá. Olha o saruinho aí, ó. O diabo que ele vai botar a mão nisso. Calma, seu saruinho. Chega, velho. Quer bananinha? Quer, filha? Frutinha? Quer frutinha, bebê? Cadê ele? Vem aí. Já dá a mão, pô. Olha o dedo aqui ali. Esse é velho. Ele tá perrujado. Ele tá perrujado. Ele tá perrujado.